Direto da fábrica São Gabriel Portões, você pode fazer o seguinte, o portão para o seu condomínio, para a sua casa de campo, para a sua casa em São Paulo e todos os modelos a São Gabriel vai executar aqui na fábrica, né? É verdade. E você vai ver também aí imagens do nosso showroom, para você ter aí uma ideia de modelos, só para você perceber o que é possível executar para a sua obra. Para o portão ficar bonito como você vê no showroom, passa por todo esse acabamento, essa parte de montagens aqui na fábrica. É verdade. O que você imaginar, hein? Você chama o meu vendedor, ele está afinadíssimo para te ajudar no seu projeto. Você traça, bota no papel e nós estamos aqui para executar. É mais ou menos o seguinte, você não vai ter intermediário, é da fábrica para a sua casa, para a sua empresa, para a sua indústria. E nessa semana, vamos dar uma ideia de preço, vai? É, para essa semana, nós estamos aqui com uma promoção especial, com um portão de assoalho. Esse portão de assoalho. Que está vendendo barbaridade, no modelo losango, ele pode ser vazado ou fechado, enfim, o que você imaginar? R$ 155,00 o metro quadrado. Legal esse preço, mas vamos fazer o seguinte, falando que vive pelo Chaptur, direto com a fábrica, sem intermediário. Vamos fazer um preço melhor, vai. Vamos fazer um negócio assim. Você acha que isso não está bom? Não, está ótimo, mas vamos melhorar. Então tá, vamos fazer o seguinte, essa semana, hein? Estou dizendo, essa semana, eu lhe dou 10% de desconto nesse preço, para você me pagar em três vezes. 10% de desconto. Está bom assim? Vem negociar, você tem vários endereços, tem o showroom que funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado até às 17h. Avenida 19 de janeiro, 679. Na Avenida João Dias, 666, lá em Santo Amaro. E na Avenida Kennedy, 370, ligue grátis. 0800 16 31 66. É fábrica, você tem garantia. E ó, o portão vai ficar bonito. É verdade. São Gabriel. O seu portão.